Todos têm que obedecer o que tanto se temia Chegou finalmente, ninguém está seguro O ambiente é irrespirável Andamos de leve pisando o bancinho E a noite não oculta mais nada Os que espiam não sabem se são espiados Mas espiam esperando salvar-se Vendendo por um prato de lentilhas Os olhos, os ouvidos O dedo indicador Retinem as ruas, tacões As botas de cor, tudo nos livra em nós Silêncio ninguém pode falar A não ser quando for colocado para dar Depoimento, todos têm que dar depoimento Denunciar uns aos outros, degradar-se, humilhar-se Perder a dignidade, renunciar de joelhos A condição humana para os domicílios Entreguem seus filhos e filhas Suas mulheres, tudo e seu não ser Somos nós quem mandamos Queremos saber tudo O duvidão, os homens De botas de farta, verde oliva Brandindo o chicote Plat, plat, plat O ladega é longo e sua língua de fogo Atinge mesmo o mais agostado Então vem um desfile de oitenta milhões Cabeças curvadas Apanhando nas costas Homens esfarrapados Famintos, mulheres descalças Seminuas os seios de fora Antes do olhar dos verdugos Crianças e moças e moços e velhos já tropegos Passando, passando Passando E o chicote batendo